Que Deus lhe abençoe poderosamente. Chegamos na última oração de hoje. Oração para você dormir em paz e dormir com a bênção do Salmo 23. Amém? Glórias a Deus. É um Salmo de provisão, de tranquilidade, de segurança, de descanso. É um Salmo completo para abençoar a nossa vida. E nós estamos na meditação, na nova tradução da linguagem de hoje. E a gente vai meditando em várias versões. Sempre tem alguma coisa nova ali, alguma coisa que pode ser agregada na nossa vida. Tá certo? Então eu quero ler com você aqui o Salmo 23. E o versículo de hoje é o 2. Ele me faz descansar em pastos verdes. Aleluia! O descanso vem do Senhor. Amém? É Deus que dá aos seus amados o sono. É Deus que abençoa os seus enquanto dormem. E ele nos faz descansar, meus amados, em pastos verdes. Em pastos verdes. E me leva a águas tranquilas. O Senhor Deus nos leva a águas tranquilas. Louvado seja ele por tudo. Amém? Creia, receba, toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Toma posse dessa meditação, desse Salmo. Ele me leva a águas tranquilas. A água representa a bênção. A bênção de Deus tem uma característica. Ela enriquece e não acrescenta dores. É assim a bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Então, meu amado, minha amada, deixa Deus te conduzir às águas tranquilas. Escreve aqui, ó. Águas de bênçãos. É a essas águas que Deus quer nos levar todos os dias. Amém? E eu vou fazer já essa oração aqui com você. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus e amanhã, sete da manhã, eu já venho aqui para orar com todos. Vai ser uma bênção. Vai ser algo grandioso da parte de Deus. Tá bom, meus amados? Lembrando aqui do nosso propósito. Que eu ensino as ovelhas a fazerem, a participarem, todos os meses. Não é? Provérbios 18, 16. Um presente abre muitos caminhos e leva o homem à presença de homens importantes. Tá? É aquela semente que eu peço para as ovelhas fazerem de vinte e três reais. É um valor pequeno, não é muito. Não é o valor, é o propósito. E isso fará Deus abrir portas e caminhos na sua vida. Na descrição aqui tem as contas, as informações bancárias. Está tudo ali. Faz a transferência. E feito isso, manda o comprovante para o meu WhatsApp. Que é o 84-3201-1837. Quando você mandar o seu comprovante para o WhatsApp, você escreve lá no WhatsApp. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você que está mandando também a primícia, honrando a Deus, sua primícia é a honra, né? Dízimo é a honra. Dízimo é a primícia. Pastor, eu quero honrar a Deus. Quero mandar o meu dízimo. Na descrição tem todas as contas aí. Faz a transferência e manda o comprovante para o nosso WhatsApp, que é o 84-3201-1837. Quando mandar o comprovante, você escreve lá no WhatsApp. Eu sou coluna desta obra. Deus vai te sustentar com o trigo mais fino e com o mel tirado da rocha. Amém? Vamos orar, meus amados. Vamos unir a nossa fé. Eu quero profetizar a bênção e o descanso na sua vida. Pai querido e santo, Criador do céu e da terra, de tudo que nela há, o Senhor nos faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Meu Deus, vem cumprir essa palavra na vida de cada um que recebe agora esta oração. Onde estiverem, meu Deus, fiquem curados, libertos e abençoados. Assim, meu Deus, eu oro em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Lindos e lindas, curte. Amanhã, sete da manhã, eu venho aqui para orar com vocês, está certo? Quem está me ouvindo agora pela rádio vai ficar com louvor. E depois do louvor, você vai... a programação continua. E amanhã, sete da manhã, eu volto aqui no canal do YouTube para orar com todos vocês. Amém? Glórias a Deus. Escreve aqui, pastos verdejantes e águas tranquilas. Que você descanse, que você desfrute da paz que vem de Jesus Cristo, em o nome de Cristo. Amém? Um beijo, uma boa noite e até a oração do dia.